Alô galerinha do Facebook e do Youtube! Aqui quem vos fala é o Pedro Alves, aqui de volta com mais um vídeo para vocês! Olá galerinha, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos ao meu canal, o canal do Pedro Alves, né? Que está aqui fazendo a sua companhia, né? Estamos aqui com mais um sensacional vídeo para todos vocês aí que são inscritos do canal, né? Desde já, falando em canal, que você que está assistindo esse vídeo, que ainda não é um inscrito aqui do canal Você possa clicar lá em cima, clicar nesse nomezinho vermelho que está aí abaixo de mim Você vai lá e vai... clique nesse nome vermelho e espera aparecer aquele sininho E você clica em cima do sininho, quando aparecer duas abinhas assim no sininho Você vai ser o mais novo inscrito do canal Gente, não se admire não quando eu levantar os braços Tá aqui ó, tá furada aqui a minha roupa Aliás, não sei se vocês perceberam, no outro vídeo também estava furada Porque a minha roupa é toda assim A mãe está meio sem tempo esses dias de costurar Eu já pedi um bocado de vez para ela costurar, mas ela disse que está meio sem tempo Mas assim que ela tiver um tempo, eu vou comprar um carro de linha de costura para ela Que a gente só estava apagar e ela disse que vai dar um jeito nesse negócio Aí quando vocês forem assistir meus vídeos de novo, já vai estar normal Tá, não vamos ficar... não vamos se admirar não Ah, se eu esqueci... já esquecendo eu comprei essa flauta aqui ó Flauta... deixa eu ver aqui que marca é essa né Que marca é? É da marca... é da... e amarra, marca boa ó Show de bola Aí sim eu comprei essa flauta para eu aprender a tocar Né, eu queria aprender a tocar Que eu vi os pessoal tocando lá no patch Aí eu... quando eu era pequeno eu queria aprender Aí eu vou tentar aprender, né, tocar essa flauta A tocar flauta né Aí eu vou tentar aprender assim ó É isso aí gente Daqui um dia eu to quero a flauta Vamos daqui E... Anyway Mas assim gente, eu estou aqui hoje para contar Da minha experiência né A primeira vez que eu... aliás a primeira e única vez né Que eu fui... que eu andei Né, eu não sei o nome daquele trem No nome daquele bicho né Eu chamo de bondinho Mas acho que bondinho são aqueles lá do Rio de Janeiro né Que é mais chique e tudo mais Né, mas é... é... aquele que é uma caixa assim Né, uma caixa que a pessoa entra... anda dentro né E vai... vai de pendurado por uma corda né De um topo né, de uma montanha geralmente Até a outra Vai passando por cima dos prédios Pelo amor de Deus Foi o maior medo que eu passei da minha vida Olha que eu... que eu morro de medo de altura né Quem me conhece sabe do tanto que eu tenho medo de altura E... medo de sapo Né... Esquece Enfim E... a gente saiu de férias né E nessa... a gente viajou de férias E nessa oportunidade né A gente andou Né, nesse bondinho Que eu chamo de bondinho Tem gente que chama de... de periférico É... teleférico Negócio assim É um bicho que termina com férico né Enfim gente, senão o vídeo vai se... se cumpridar muito Né, porque a gente tem as imagens né Do... desse momento E eu queria colocar pra vocês Eu vou falar pouco porque as imagens é um pouco grande Então o vídeo vai ficar grande demais E desde já não se esqueça de inscrever... de se inscrever no meu canal Né, daí o seu like se você gostar desse vídeo E também de comentar se você gostou Se você não gostou né Escreva lá embaixo, ok Sem mais delongas Vamos ao vídeo Tá aqui a Itala Quer andar de bonde Daqui a pouco a gente vai andar de bonde Negócio que eu sei não dá onde ver Vai... Olá, tudo bem? Estamos aqui Aparecida do Norte Indo lá pra Vista Panorâmica Tirar foto de lá Minhas casas aí, Tala E aqui a Itala cansada e eu também Morrendo, gente Morrendo Dois por água A gente vai agora A gente vai agora andar de bonde, né Itala A gente vai andar de bonde ali, ó Aquele trem ali, ó Bifreais, hein Que acha que é barato, tá? Bifreais Pensa um negócio caro A Itala tá reclamando aqui do preço Aí a gente vai estar com mais ao vivo aérea lá no... Daqui a pouco Né Itala Ai, meu pai é caindo Nós estamos se preparando aqui, ó Pra voar no bonde Eu tô com medo, Pedro Eu também tô morrendo de medo, então Peraí, pode, Pedro Minha mãe, só que a sua porta vai fechar, não É bui Fecha... É, a gente que fecha E o fecha aí, Pedro Tá doida, é? Tá aí, ó Vai se fechar A menina é doida Mas pra menina tem mais medo Do que é tudo Não, não é medo, gente É por causa que é segurança Aqui tem eu, ó A gente vai andar de bonde agora Pensa num negócio legal, né Itala Andar de bonde Eu não sei que eu não cantei Ai, mãe, eu tô com medo É, Fita aqui Meu Deus, eu vou morrer, Itala Eu tô com medo Hum, tá subindo Ai, mãe Ai, mãe Eu queria fechar o olho, meu pai Ai, mãe Ai, mãe Tô lá Tô me arrependendo Eu tenho medo de altura, Itala Meu Deus Senhor, suas capas dessas Nunca morreram desses negócios, não, Senhor Olha aí, ó Eu me arrependi De ter dado 20 reais nesse negócio Vai do meio, Pedro Que eu tô tirando foco Eita, lá Ainda tá tão longe Mas eu ia voltar no vazio Eu vou pular pra ele Eu vou voltar E aí, Senhor, pra ficar em pé, não Que eu queria ficar em pé Pode não Ela falou que tem que ficar sentada Todo mundo Meu Deus, Senhor Eu tô com medo Nada, daqui a pouco Era o meu sonho, era voar Mas não sabia que era assim, não Voar por sob os prédios O Pedro é doido Pedro, tu não é homem, não É, não sei Daí o comandante Hamilton O comandante Hamilton Aqui, diretamente Aqui, todo Centro de São Paulo Vejo as imagens ao vivo Lá embaixo Foi exclusivo, minha filha A polícia Um ônibus que supostamente Está sendo roubado Imagem aqui do comandante Hamilton Diretamente do helicóptero O helicóptero Águia Da Polícia Federal Você vê aqui As motos da Rocam Já chegando aqui Cadê, meu? Tá ali, ó Vamos, meu filho Aqui as motos da Rocam Foi exclusivo, minha filha Mantenha os pés abaixar da porta Da cabine Não se apoie nas portas Então eu vou voltar andando, Itala Ai, Pedro, cedo Eu vou descer, eu vou andando Ai, mãe, eu quando vai chegando Ai, meu Deus Você me ajuda, pai É o menino de papai, é Ela fica brincando Ela está suando gelado, Itala Se tivesse um sapo Aqui também Eu queria ver o sapo Mas eu queria estar lá embaixo E eu vim depois de aprender a voar Gravando Meninas Eu estou falando com o meu irmão, pai Ele está perguntando se está tudo bem É, tem que dizer que está Contigo está, comigo não está não, senhor A gente está se preparando É uma meninozinha Então não fale isso não, meu favor A gente está se preparando para voltar no bonde Eu estou morrendo de medo, senhor Lá em cima É por aí não, menino É por aqui, ó Porque tu está com o negócio, né Porque senão não fica preso aqui Ai, tu vai ter que aprender a voar Ainda me levar Ai, meu Deus, eu acho é bom Meu pai perder o bilhete Quento, o Pedro saiu Pelo menos a gente não volta mais nesses negócios aí, meu Deus Porque eu ia morrendo Itala, vamos tecer pelas escadas aí, Itala É só uns 500 É só uns 3 mil degrau, Itala E agora, meu Deus Só de ver a distância Cuida para que o sol está quente Um abraço aí para todos da... Ah, esqueci o nome, eu estou nevando Divina a tua cara, Itala A tua cara, Itala Ai, gente O Pedro fez isso na canção nova E tu cantando Cantou na canção nova, meu pai Os pessoal tiveram que voltar mais cedo Do acampamento para as famílias Porque eu virei Itala cantando Tiveram que voltar mais cedo Ah, é desse tipo Os pessoal cantam mal assim E voltaram mais cedo E até daqui a pouco O lado de dentro do bonde Eu morrendo de medo E aí está conversando com o irmão dela aqui E a gente está se preparando Para voltar no bonde, Itala Voltar no bonde, Itala Ai, Pedro Cuidado, tá? Eu vou te jogar daqui, ó Meu pai, pelo menos nós estamos aqui, ó Quando ela acelerar De uma vez, assim, ó Itala Itala está bem no meio Nossa, já está manganando de mim Ele, Itala, ó É, parece que eu não estou vendo Ele já está manganando de mim Ai, Pedro, eu estou com sede Essa água está só caldo Bem-aventurados os que têm fome E sede de justiça, Itala Porque o Pedro é muito medroso Mas de justiça, tu está com fome A sede é de água mesmo Itala, é sério, Itala Eu tenho um fobia, Itala Ai, meu Deus Ai, meu pai Estou bebendo é caldo Ai, senhor Cadê meu celular, meu irmão? Itala, é sério Ainda bem que nós estamos de volta Vou fechar o olho até lá Itala Olha o que a gente tem que andar ainda Itala Ei, meu celular está tocando Obrigado, senhor Que isso me aliviou O medo Obrigado, senhor É Deus mesmo providenciando Olha a parecida do nó Fica tão pequeno daqui Então Olha aí, meu Deus Não vou olhar não, tio Olha aí, nosso saco Vai para casa já Daqui três dias a gente vai embora A gente ligada A gente ligada a câmera Agora eu liguei de novo Para dizer que nós temos saudade de casa também O pessoal lá em casa Vamos pensar que nós estamos com saudade deles Mãe, eu estou com saudade Pai Meus irmãos, todo dia Eu amo meu pai Obrigado, pai Pai, senhor Pela viagem, tá? É verdade Obrigado mesmo Meu sonho E obrigado por esse momento Nunca tinha andado de bonde Itala E agora está morrendo aí Nunca tinha andado de bonde Senhor Olha lá embaixo Itala Olha os carros Itala É aí Itala O cemitério Está passando assim O cemitério Itala Olha Pedro Nossa O cemitério É, eu fico falando essas coisas Cruz, sobre e fala Eu me deixo Com exclusivo, minha filha Ali Imagem do comandante Hamilton Aqui, senhor Só para você não dizer Que é nossa mentira Estamos sobrevoando Por cima dos prédios Olha O tamanho deles E a gente nem subiu O topo principal Que é o próximo poste Que tem ali Vou tentar desligar Sobrevoando aqui Eu estou fazendo a reportagem Que é para mim Me divertir Que é para o medo Passar, gente Eles já estão chegando Já Mais um pouco Tu está com aquele Papelzinho assim, né Estou Estamos chegando Obrigado, senhor Obrigado, Jesus A gente estava lá Ali Chegamos Chegamos Senhor, aleluia Bem, gente E já agradecendo A todos vocês Muito obrigado Por ter assistido Mais um vídeo Aqui do meu canal Que vocês possam Divulgar Muitos vídeos Nós vamos postar Aqui ainda Para vocês Assim que eu tiver Tempo De postar Porque Bem, pessoal Nesse momento Eu queria falar Um assunto sério Com vocês Vocês estão assistindo Esse vídeo Antes do dia 16 e 17 De setembro Agora de 2017 Eu queria convidar Todos vocês Para o Maranata Jovem O Maranata Jovem É um retiro espiritual Especialmente para os jovens Mas não significa Que somente A juventude Pode participar Desse retiro Todas as pessoas Que são jovens Também de espírito Estão convidados E esse Esse retiro espiritual Vai acontecer Nos dias 16 e 17 Agora de De setembro E você É o nosso convidado Todo especial Vai acontecer Lá no salão Paroquial Santa Teresinha Vai começar No dia 16 No sábado À noite E domingo Vai ser o dia todo Você Aí que Você que deseja Ter esse encontro Pessoal Com o Senhor Jesus É o nosso convidado Todo especial Para estar ali Conosco No domingo Nós vamos estar O dia todo Lá louvando E agradecendo A Deus Pelo dom Da nossa vida Pelas coisas Que Ele sempre Faz em nossas vidas Então é isso aí O convite Está lançado Maranata Jovem Nos dias 16 e 17 De setembro No salão Paroquial Santa Teresinha E você Que está assistindo Esse vídeo É o convidado Todo especial Do Senhor Jesus Tchau galerinha Muito obrigado Por ter assistido Mais um vídeo Aqui do canal Tchau para vocês E até a próxima Fui Uh É nóis Tchau Tchau Tchau